Bruno Pelizarro pergunta Boa noite Chico, estou no aguardo da Super Meteor 650 pois a concessionária fica porém, desculpa, porém a concessionária fica a 320 km onde moro teria chance da Royal colocar assistências autorizadas em cidades menores para ajudar na hora das revisões? Bruno, eu gostaria muito que o empresariado brasileiro pensasse assim, mas não, eles não pensam assim tá? eles não pensam assim fica muito difícil propor isso porque, primeiro não existe uma não existe um canal aberto para esses empresários escutarem as nossas demandas as nossas necessidades e a gente poder escutá-los também não existe então eu vou aproveitar essa sua pergunta e eu vou estender um pouquinho mais esse meu comentário peço licença a vocês e eu vou estender um pouco porque tem tem algumas coisas dentro desse comentário tem muita coisa referente a isso que você fala o modelo de negócio aqui no Brasil da modelo de venda de motos e de e de veículos em geral mas eu vou falar do mercado de motos tá? é muito voltado a rede autorizada de concessionários esse é o modelo aqui no Brasil que é o modelo da lei Ferrari é aquele modelo de você vai abrir uma concessionária você vai abrir uma rede autorizada com a fachada com a marca da loja com as cores da loja com as cores da marca tudo referente à marca ou seja, é uma franquia daquela bandeira e você vai só vender aquele produto e é pagando aquela franquia e seguindo a lei Ferrari para quem não sabe a lei Ferrari é uma lei de 1979 que rege toda essa relação entre montadora e concessionários é uma lei esdrúxula de 1979 que deixou o nosso país engessado e criou essa ideia de que concessionária quanto mais concessionárias mais relevante é uma marca e daí a Honda ela se tornou hoje esse monstro que é aqui no Brasil com mais de mil concessionários é um mérito da Honda mas é um modelo de negócio que só tem aqui no Brasil porque em outros países até vizinhos nossos você compra a moto no supermercado claro que você não vai ter a mesma garantia mas o supermercado ele vai lhe indicar alguma outra loja que você vai poder fazer as manutenções em garantia mas você vai poder comprar numa loja de motos usadas novas multimarcas vai poder comprar uma moto zero você vai poder comprar uma moto numa concessionária também autorizada mas chamados pontos de venda que podem ter uma oficina que você vai poder fazer lá a revisão em garantia ou essa loja vai lhe indicar um outro ponto mas essa loja poderá vender moto zero isso ocorre em todos os países europeus vizinhos nossos mas por causa dessa lei Ferrari que gerou todo esse essa cultura aqui no Brasil isso veio de lá dos anos 70 e até hoje persiste isso e como eu disse já em outros comentários não existe uma empresa disruptiva que diga não vamos mudar esse modelo de negócio e vamos permitir que pontos de venda sejam sejam efetivados em cidades do interior claro que para ser um ponto de venda você tem que estar qualificado para isso para você ser uma oficina autorizada para fazer revisões em garantia tem que estar qualificada o que é qualificada? treinamento ferramental e tudo mais para você poder ter para a montadora ter a certeza que vai ter uma manutenção adequada e seguindo o padrão da própria montadora para aqueles modelos isso é possível eu sou capacitador eu sou um profissional da área de capacitação à distância além de ser publicitário eu trabalhei anos com capacitação à distância então eu tenho um know-how eu estou falando com conhecimento de causa existe já há muitos anos há quase 10 anos que muitas multinacionais eu posso dizer quase mas talvez até 10 porque eu lembro de ter feito um curso há uns 6, 7 anos atrás especificamente em São Paulo e sobre capacitação à distância com pessoas que trabalhavam em multinacionais capacitando outras pessoas em por exemplo abre uma loja uma hamburgueria tinha pessoas que trabalhavam numa hamburgueria muito famosa restaurantes nesses cursos que eu fiz então esse restaurante quando ele abre e é um restaurante muito grande aqui no Brasil e aí quando abria uma loja um restaurante numa outra cidade existia toda uma emenda com esses treinamentos à distância que a equipe desse restaurante que vai abrir eles tinham que assistir eles tinham que passar por uma qualificação até mesmo um questionário prova etc enfim a gente montava tudo isso então sim é possível eu falo isso com conhecimento de causa mas ninguém eu digo ninguém empresa CEO CNPJ montadora eles neste momento eles não tem interesse nisso porque não é viável economicamente para eles porque eles ganham muito mais dinheiro nessa relação concessionária e montadora não existe ainda uma empresa que realmente queira injetar grana e fazer esse movimento disruptivo eu tinha muita esperança que a Bajad tivesse esse pensamento mas eu já vi que o Valdir ele não tem poder em relação poder de decisão quanto aos indianos os indianos eles tem um pensamento muito fechado os indianos lá da Bajad eles tem um pensamento muito fechado e eles acabam seguindo o mesmo padrão da Honda aqui então eles eles não pensam assim bom vamos entrar no Brasil que é um mercado diferente bem diferente do mercado indiano porque é tá gente nós somos um mercado muito diferente nós temos exigência do japonês em certas coisas porque nós temos uma cultura de motos japonesas e uma cultura de exigência a gente é meio doido né porque a gente exige uma qualidade mas aceita pagar uma desgraça de uma moto da Honda que nem marcador de marcha tem mas quando a gente quer exigir tipo eu já mostrei um vídeo lá no meu instagram do cara reclamando da solda da CG motor de plástico solda de chassi é mais ou menos isso o brasileiro ele é muito dúbio ele quer exigir uma solda perfeita ele quer exigir um plástico de qualidade mas ele aceita pagar caro 20 mil numa moto de plástico que não tem nem marcador de marcha o brasileiro é desses ele é neurastênico ele é bipolar mas ainda assim é um consumidor exigente no padrão japonês então quando esses indianos eles vêm pra cá eles precisam ter o pensamento fora da caixa e não como a ronda porque se eles pensarem como a ronda 50 anos atrás eles nunca vão avançar porque a ronda ela tá 50 anos à frente de um abadiado então até eles alcançarem mil concessionários e se tornarem número um se é que eles querem isso vai levar 50 anos ou mais mais porque as regras são outras lá na época da ronda existia uma cortina de ferro a gente tava numa ditadura então importações não eram não eram feitas era só o mercado interno hoje mudou hoje tá tudo diferente então as regras são muito diferentes do que a ronda pegou lá atrás a ronda pegou a água limpa entendeu hoje tá diferente a ronda bebia água limpa junto com a Yamaha hoje tá bem diferente então quando uma empresa dessa vem pra cá ela tem que pensar fora da caixa eu não tô dizendo que é fácil até pro pessoal da indústria que tá me assistindo eu não sou um idiota que acho que pra vocês tudo é fácil eu sei das dificuldades dos impostos eu sei da burocracia absurda eu sei das leis protecionistas que são travestidas aí vestidas de de promote de leis de gás emissões de poluentes esse baralho todo eu entendo isso essa palhaçada daqui do Brasil eu entendo todo o protecionismo e do lobby que a própria ronda e a Yamaha tem e as dificuldades que vocês tem pra poder até mesmo homologar uma simples motocicleta eu sei disso só que o problema é que vocês não tem nenhum canal pra poder conversar com a gente a gente produtor de conteúdo e os influenciadores de zerda vocês não tem e eu tava exatamente conversando com uma pessoa que hoje né hoje é pouco antes de entrar aqui eu estava conversando com uma pessoa que é muito importante pra mim e que eu tomo como mestre e essa pessoa a gente tava falando exatamente sobre isso e essa pessoa e a gente debatendo sobre isso esse meu tutor eu vou chamá-lo de mestre mas é o meu tutor mesmo a pessoa que me ensina muita coisa e ele não concorda com todo o meu pensamento e mas ainda assim ele me ouve e a gente se acerta em alguns pensamentos ele concorda com alguns outros ele não concorda e ele vai me ensinando muita coisa mas o que eu disse pra ele foi exatamente isso a indústria ela não quer em momento algum abrir um canal de comunicação pra gente e dizer assim olha essa é a nossa dificuldade esses são os nossos dificultadores aqui no Brasil então poxa passa isso pras pessoas pras pessoas entenderem a questão dos impostos as dificuldades burocráticas do Brasil pra homologar uma simples moto a gente tem que passar por várias etapas e gastar tanto o custo operacional no Brasil é gigantesco a culpa é de vocês indústria montadoras vocês são os culpados porque vocês não fazem sequer um workshop pega os influenciadores faz um workshop só pra gente aprender das dificuldades de vocês isso não custa caro vocês não precisam se preocupar em perder muito tempo com isso mas é muito importante o retorno que vocês vão ter de conscientização do público claro que muita gente não vai acreditar nisso mas pode ter certeza que a gente vai ter uma consciência diferente eu tenho uma consciência mas só voltando pra questão do crescimento você citou aí Bruno Pelizzaro da Royal eu também acreditava que a Royal ela iria aplicar esse modelo disruptivo de habilitar pontos de venda no Brasil e fazer assistências autorizadas remotas que não fossem concessionárias mas não esse modelo a Royal não aplicou ela quer abrir concessionária que é muito legal mas isso não dá alcance e esse é o erro dessas montadoras e aí algum empresário ou diretor ou CEO deve estar rindo dizendo esse cara não sabe de nada claro trouxa CEO trouxa porque você não nos passa informação vocês indústria que são um bando de trouxa vocês não passam isso pra gente então a gente não sabe trouxa por isso então aqui eu falo o que eu acho porque vocês indústria que são um bando de trouxa vocês não nos orientam a pelo menos a gente entender da dificuldade que vocês têm por culpa de vocês mesmos e vocês são engessados vocês continuam no pensamento de boomer lá dos anos 50 vocês precisam sair da caixa por mais que vocês tenham dificuldades existe hoje uma coisa chamada internet tecnologia sabe capacitação a distância ou EAD existe hoje conectividade dá pra você fazer muita coisa e com essa troca de ideias quem sabe surge alguma outra ideia disruptiva e aí por isso que vocês podem avançar e mudar todo o cenário eu vou citar um exemplo de uma empresa que foi disruptiva hoje tem alguns percalços ela talvez tenha chegado no platô e agora caia é o Uber Uber uma empresa disruptiva hoje quando a gente fala alguém fala táxi eu quero pegar um táxi acabou eu quero um Uber por quê? porque os caras chegaram fora da casinha eu lembro quando eu ia pro aeroporto buscar a mãe do meu filho e eu tenho um carro que é muito parecido com o carro Uber na época e eu quase sofria a galera ia pra cima de mim os taxistas achando que eu era Uber aí o cara perguntou você é Uber eu disse não não sou Uber não era assim porque os caras se sentiram muito incomodados hoje o taxista abandonou as plataformas de táxi pra virar Uber por quê? porque é disruptivo eles quebraram aquela aquela loucura de comprar uma placa pra táxi inclusive quebraram o próprio estado que controlava isso olha só como é tão disruptivo a Uber ela quebrou o estado olha que legal então vocês CEOs gestores vocês são boomers vocês não devem nem saber o que é isso vocês são um bando de boomers um bando de tiozão que acha que sabe tudo não sabe porra nenhuma entendeu? então vocês tem que ouvir os outros entender e não adianta mostrar pra vocês vocês irem pra workshop estudar o baralho vocês sempre olham pra trás vocês não pensam nos cases de sucesso por mais que você fique aí dizendo você não sabe de nada seu trouxa eu sei eu sei das dificuldades de vocês mas vocês não pensam fora da caixa enquanto vocês continuarem sendo os sacerdotes do sacófago perdido e afundado na pirâmide lá da Dafra vocês vão continuar sendo um bando de bosta entendeu? que vão lá ficar sempre lá com 0,3% 0,8% a Honda com quase 80% aí a Marra tá subindo comendo lá pelas beiradas que é o Robin de cuequinha verde sempre a sombra peixe piloto da Honda e vocês um bando de merda entendeu? e é isso no dia que vocês pensarem fora da caixa e realmente pensarem em aplicar os PDVs crescer expandir claro de forma consistente sustentável mas utilizando essas técnicas vocês vão quebrar os outros a Honda vocês vão tomar a fatia do mercado existe hoje existem meios eu não vou ficar orientando mais vocês porque eu não estou ganhando para isso mas quem quiser um CEO de merda desse aí quiser fala comigo meu WhatsApp é esse aqui 719-9190-2805 eu sento com você e ensino como é que dá para fazer isso eu só não vou saber você vai me mostrar um monte de dados daquele da onde porretão isso aí não adianta eu estou tentando lidar ferramentas e aí senta comigo para a gente conversar que eu ensino vocês tá bom? agora vocês são culpados por nós formadores de opinião nós não temos a noção da dificuldade de vocês das maiores porque vocês só levam os biscoiteiros para ir lá passear de barco lá na porra do rio da zorra da zuta que lariu para tomar banho com o boto para andar em aldeia nada contra os índios é só esse tipo de bosta ir para o hotel fazenda para apresentar merda em vez de sentar com os caras falando bando de desgraça é isso aqui vocês vão ficar 5 horas aqui ouvindo as nossas dificuldades beleza? e a gente vai pagar o hotel de vocês é banho de desgraça morta fome é isso vocês fazem isso vocês não fazem aí vocês querem o que que o cara venda e fale mentiras nem todos fazem isso mas chegaram e viram a moto é boa pronto, acabou dá uma biscoitada a galera pega a comida de dentro do hotel bota lá na mochila vai embora e tá tudo certo e vocês ganharam o que com isso? vendeu moto mas conscientizou? conscientizou porra nenhuma então é isso a indústria brasileira é formada por boomer pateta e a galera que acha que sabe mais do que a gente que é um bando de bosta eu sou um bosta eu tô dando essa ideia pra vocês por que vocês não fazem isso? por que vocês não saem da caixinha? faz com o Uber sai da caixinha sai da caixinha e aí e aí Legenda Adriana Zanotto